Música 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 Pepezinho venha cá, oh la la, oh la la Fica firme, tenha fé, oh la la, oh la la Eu gosto tanto de dir Desde o dia em que te vi Vamos meu bem até lá Oh la la, oh la la Ver a coisa como é Oh la la, oh la la Doce leite com biscoito Pepezinho de 18 Cereza, cereza Aguenta a mão que é coisa vai ser uma beleza Cereza, cereza Cereza Aguenta a mão que é coisa vai ser uma beleza Cereza 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 Cereza